Leve esse couro de bolo que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta onde o Senhor dormiu O pobre velho calado pegou o couro e saiu Seu neto deu oito anos que aquela cena se esqueceu Correu atrás do arroz seu valentosa feliz Meta vida que ficou chorando eu me perdi O Berlinho como vidro Mas não deu neto chorando Partiu o couro no meio E prometinho foi dando Oh menino chego em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse couro Que seu arroia levando Diz o venido ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E com o amigo vem morar Pode ser que aconteça Que mais não se combinar Essa metade do couro Vou dar pro Senhor levar O Senhor vai ficar velho Vou dar pro Senhor Você quer ser que sim Mas não se me lembra Já O Senhor vai ficar velho Obrigado.